Oiê, mais 40 Mas só o do médico pode entrar Isso ai vai ter que mostrar ele, é? É Sei que não, mas tem que não deixar Deixa ele dizer, deixa ele dizer Tem que dizer, Malu Para morrer, é Comece a dizer, enganado Sem saber o que é A pior coisa que tem é isso ai Se ficar sendo enganada Você gosta de ser enganada? Hum? Ô Mas se ela pegar depressão, é pior Pois é É Ó, pois é SORTUDA O negócio é que ela tem que sair daquela casa Ela tem que pegar o Como é? Seus últimos dias de vida Andando O negócio é só dentro de casa, só dentro de casa E lá para a casa do Germani, passa um pedacinho E lá para a casa não sei de quem, passa outro pedaço Tinha para onde ir não? Porque ela não pode ficar dentro daquela casa Direto Eu vou botar como hackear, porque eu só erro O senhor está falando direto em hackear Ah, o bicho está Sabe nem que diabo é que está falando Eu nem sabia que tinha muita gente ai que viria Cadê, Malu? A outra gente devolveu o teu... Eu não Tem que ir atrás, viu? Vem que a malcredia diz que esse povo gosta de perturbar pelas corras dos outros Mas quando tem, se a pessoa não for pegar, ele não devolve não Se a pessoa não for pegar, ele não devolve não Não, mas se ela for pegar, ele não vai pegar Ai, ela vai pegar É pra tocar, mano, pra bichinho Ó, é Meu Deus Ah Este tia Hum 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 Ai que me ela parou Eu falei assim e a minha mãe quando eu tinha volto O que é isso? 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 O que é isso?